O engenheiro João Carlos Cascais foi indicado pelo governo do estado e já aceitou o cargo. Cascais é funcionário da Copel há 24 anos, todos dedicados à área técnica. E foi também diretor da URBIS, quando o governador Roberto Requião era prefeito de Curitiba. Cascais acredita que o novo cargo é um grande desafio. Que planos o senhor tem agora para a empresa? Racionalização absoluta e cumprir as determinações do governador, de modo a que a Copel se integre a um processo de desenvolvimento do estado do Paraná. Aprimorar essa qualidade então é um desafio para o senhor? A Copel nessa situação é um desafio administrativo pesado e espero honrar e merecer a confiança depositada pelo governador. A Copel tem uma tradição de bons governantes. Ela sempre foi dirigida por homens idôneos. Começou com Parigô de Sousa, passou por Maurício Schumann, chegou há pouco com Francisco Gomidi e agora vai para as mãos de João Carlos Cascais. É uma firma, uma empresa estatal, melhor dizendo, que orgulha os paranaenses. Ela foi responsável por toda a eletrificação no estado, pelas construções de hidroelétricas. E agora no governo Álvaro Dias e no governo Reikião, construiu a usina de segredo com os mais baixos custos do país. É um orgulho para nós a Copel. Dirigi-la é uma responsabilidade muito grande. A Copel é uma empresa que se encontra em excelentes condições. Esta é a opinião de João Carlos Cascais, nomeado novo presidente da Copel. O futuro da companhia de eletrificação do Paraná é o assunto da entrevista de hoje. Esta semana, o governador Roberto Reikião escolheu o nome do novo presidente da Copel, João Carlos Cascais, que é um funcionário de carreira da Copel e que é atual diretor de operações. Seu João Carlos, o que está faltando para que o Conselho Administrativo se reúna e o seu nome esteja homologado? Assim que o presidente do Conselho de Administração retornar de sua viagem, que é o ex-governador Nebraga, mas ele fará a convocação do CAD, que é o Conselho de Administração, e nesta reunião, que deve acontecer pelo menos com 72 horas de aviso prévio, haverá a posse do novo presidente da Copel. E como presidente, o senhor comentou que pretende primar muito pela qualidade do serviço. De que forma isso deve acontecer? A obra de segredo significou um período longo, sem investimentos significativos na área de transmissão e distribuição. Entendo que a Copel deve dar uma ênfase especial a investimentos na área de transmissão e distribuição de energia, de modo a que o consumidor tenha uma qualidade crescente e confiável no seu atendimento em energia elétrica. E os investimentos da Copel devem ser em que áreas? Como sempre, na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Existe um projeto para uma nova usina. O que vai representar para o Paraná essa nova usina de Caxias? A nova usina de Caxias representa a continuidade de um programa de construção de usinas e autossuficiência em energia elétrica. Isso é extremamente importante para que o Estado tenha segurança nos seus projetos de desenvolvimento industrial. Qual a avaliação que o senhor faz da Copel como empresa? A Copel é, no Paraná, um exemplo de competência, de seriedade. E me orgulho até de observar que fora do Paraná, o governo do Estado do Paraná, o governo Roberto Requião, tem usado a obra de segredo como exemplo de honestidade e seriedade. Assim, temos com tranquilidade a sensação de que a Copel é uma empresa honesta, séria e competente. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela nomeação. Para vocês, uma boa noite. Continuem com o Jornal de Curitiba. E o entrevistado especial de hoje com a repórter Mônica Kazecker é João Carlos Cascais, novo presidente da Copel, Companhia Paranaense de Energia. Na pauta, seus projetos frente à companhia. João Carlos Cascais trabalha há 25 anos na Copel, onde até agora atuava como diretor de operações. Com a provável saída de Francisco Gomidi para a superintendência da Binacional Itaipu, é ele quem deve assumir a presidência da Copel nos próximos dias. O que é que falta para isso ser oficial? Falta uma reunião do Conselho de Administração da Copel, deverá ser convocada pelo nosso ex-governador Neibraga, com um prazo mínimo de 72 horas. Isso acontecendo, o Conselho dá posse ao presidente da Copel, indicado pelo acionista majoritário, no caso, nosso governador, governo do estado do Paraná. Mas a comunicação de que o senhor vai assumir a presidência já foi feita oficialmente? Ela foi feita pelo nosso vice-governador, Mário Pereira, ontem. E a informação dele é que a decisão havia sido tomada por ele e pelo governador. E, portanto, me sinto, a essa altura, já em condições de dar a notícia ao público externo. O senhor já atua há 25 anos na Copel, conhece bem a companhia. Como é que o senhor pretende administrar? Olha, o grande desafio com a nova legislação é reduzir custos, racionalizar ao máximo a empresa, e, em paralelo, dada a preocupação de industrialização do estado do Paraná, é oferecer a todos um padrão de serviços compatível com o que a indústria, o comércio e o povo do Paraná precisa para essa etapa de desenvolvimento que, felizmente, nós percebemos começar. Como é que ficam os grandes projetos, como, por exemplo, a usina de segredo? Esse é um projeto do governador Requião, não a usina de segredo, mas a de Caxias, Salto Caxias e o desvio do Jordão. São dois projetos que, por determinação dele, a Copel está tocando e deverá, vamos dizer, em breve, iniciar as obras tanto da usina de Caxias quanto do desvio do Rio Jordão. E, veja a seguir, o novo presidente da Copel, João Carlos Cascais, vai ter como missão a ampliação do fornecimento de energia elétrica. Com o atual sistema, o estado só vai ter fornecimento normal por mais dois anos. ...ção para que economize água. Aumentar a capacidade da hidrelétrica de segredo e começar a usina de Caxias são algumas das principais metas que o novo presidente da Copel, João Carlos Cascais, vai desenvolver. É que a capacidade atual do estado só vai permitir o fornecimento normal, o abastecimento, por mais dois anos. E o prazo pode ficar ainda mais curto se a economia voltar a crescer. O atual diretor de operações, João Carlos Cascais, deve assumir a presidência da Copel dentro de uma semana. E é o nosso entrevistado. Bom, diretor, essas metas, então, são as prioridades. O senhor já começa a trabalhar logo no início a questão de Caxias e a questão de segredo, que pode ter a capacidade aumentada. Sim, essas duas obras já tiveram início. Quer dizer, no caso do desvio do Jordão, tanto quanto a usina de Caxias, estão na fase de elaboração de projetos. No caso de Caxias, de uma maneira especial, relatório de impacto do meio ambiente. Então, dentro, em breve, a Copel deverá iniciar obras. Nós já temos o risco que, no caso real, de reaquecimento da economia, o Paraná sofra problemas de abastecimento? Sim, o Paraná, como o Brasil, de uma forma geral. Nós passamos por uma crise muito grande, os investimentos foram contidos. E a retomada do desenvolvimento é um indício de que poderemos ter racionamento de energia dentro de dois a três anos. Hidrelétrica, para se construir, é um prazo mínimo de seis anos. Quer dizer que é um planejamento de longo prazo. O senhor acha que o Paraná já está preparado, então, para longo prazo mesmo, para o crescimento da economia, de enfrentar e garantir um abastecimento dentro da necessidade da indústria? Olha, como você mesmo disse, uma hidrelétrica leva seis anos para ser construída. Portanto, corremos riscos antes da inauguração da usina de Caxias. A questão tarifária, né? Nos últimos 10, 20 anos, houve praticamente uma redução pela metade do valor das tarifas. O senhor está vendo a possibilidade de uma correção disso para que as empresas tenham condições de investir? É uma condição de sobrevivência. É impossível uma empresa operar com custos abaixo da receita. Mas já há uma modificação, onde os lucros ficam nos próprios estados que geram energia, não é isso? Esta é a boa notícia do sistema e eu acredito que agora nós teremos uma condição estadual, vamos dizer assim, de planejamento, de trabalho, onde os benefícios da eficácia ficarão no próprio estado do Paraná. O senhor coloca também como prioridade a questão da eletrificação rural. A Copial continua nessa linha de levar a eletricidade ao campo. O campo é a nossa grande riqueza. A eletrificação rural, por determinação do governador Roberto Requião, é prioridade absoluta, não só na sua ampliação, como no aprimoramento dela. Mas uma questão séria ainda é o problema do desligamento. O Paraná ainda tem uma média alta de desligamento no fornecimento de energia elétrica, não tão grande nas capitais, na capital e cidades grandes, mas principalmente nas pequenas cidades. Como é que o senhor acha que poderia resolver isso? Olha, até por consequência de uma proposta de arborização das cidades, hoje nós enfrentamos uma situação de redes urbanas muito expostas e com necessidade de uma nova tecnologia, pois as cidades se verticalizam e se tornam cada vez mais dependentes da energia elétrica. Isso impõe à empresa investimentos até elevados para uma recuperação de qualidade. A questão da arborização muito grande no interior do estado é um problema sério, então. Como é que o senhor resolve tecnicamente para evitar que essa arborização acabe influindo e até levando ao desligamento em cada caso de mudança de tempo? Nós teríamos que adotar sistemas aéreos semi-isolados, linhas compactas, serão linhas ecológicas, poderemos dizer assim, mas que custam quase o dobro das atuais. A questão da transmissão de energia está entre as prioridades também. A Coppel pretende investir nisso? Sim, mesmo porque num processo de industrialização, que também é uma proposta do nosso governador, nós temos que oferecer energia elétrica em grande quantidade onde as indústrias tiverem interesse de se instalar. Então o nosso sistema de transmissão precisa ser ajustado aos projetos industriais que estão aí pintando no horizonte. Bom, presidente, para finalizar, nós tivemos aqui nos últimos dias vários líderes empresariais, todos mostrando sinais de recuperação da economia. A estatística da Coppel também traz um detalhe importante sobre isso, né? Mostra que aumentou o consumo de energia nesse começo de ano, que é um sinal positivo de que a indústria começa a reagir. Exatamente, esse início de ano, o nosso consumidor, o paranense, pode ver por esse gráfico aqui, as variações de cargas são significativamente maiores do que as do ano passado. Quer dizer, tivemos um acréscimo substancial de carga no Paraná. É um bom sinal de recuperação econômica, mas é uma preocupação para a Coppel. Um sinal que a Coppel tem que correr para garantir esse fornecimento, né? Exatamente, meu amigo. Muito obrigado, boa sorte nesse cargo que o senhor assume aí praticamente dentro de uma semana, né? A presidência da Coppel. Muito obrigado pela presença com a gente. Muito obrigado. Boa tarde. Fundada em 1954, a Coppel é considerada hoje, aos 39 anos, a maior e principal empresa estatal do Paraná e uma das principais companhias de energia elétrica do Brasil. A obra de maior destaque da Coppel é a hidrelétrica de segredo, que está sendo construída por um preço bem inferior a outras similares nacionais e que já garante a autossuficiência do Paraná na capacidade de geração de energia. Até o final do ano, quando entrar em funcionamento a quarta turbina geradora, a usina de segredo vai possibilitar a geração de 12 bilhões de quilowatts hora, enquanto o consumo no Paraná não chega a 11 bilhões de quilowatts, o que possibilita até a exportação do potencial excedente. Para comandar esse modelo de estatal, que é a Coppel, o Conselho de Administração da companhia referendou esta semana o nome do engenheiro eletricista João Carlos Cascais. E é o novo presidente da Coppel, o nosso entrevistado especial deste sábado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Pedro. E depois de todo esse belo retrospecto apresentado pela Coppel no cenário hidrelétrico energético nacional, com que responsabilidade o senhor assume a presidência da companhia? A Coppel, depois de tudo isso que conquistou, ainda precisa de algum reparo, de algum ajuste, presidente? A maior responsabilidade é manter a empresa com o conceito que ela adquiriu. E justamente para manter esse conceito, nós devemos procurar melhorar sempre, porque as pessoas se acostumam e sempre vão querer alguma coisa a mais, e é normal, natural que isso aconteça. E sua ideia é avançar ainda mais? Lógico, natural. Mesmo porque você vê que a dependência de energia elétrica é cada vez maior, e isso significa uma responsabilidade crescente da empresa, e não podemos relaxar nunca nesse aspecto. Bom, o senhor vai ser o décimo segundo presidente da Coppel, onde já trabalha há 25 anos, né? Correto. Como ex-diretor de operações da Coppel e profundo conhecedor da companhia, quais são os seus planos para dinamizar, para melhorar ainda mais o desempenho da Coppel, principalmente no setor da eletrificação rural, por exemplo? Veja bem, a Coppel, ela segue orientação política administrativa do governador Roberto Requião, que na sua proposta social exige da empresa um programa que vá a 100% dos lares paranaenses, rurais e urbanos. Isso significa um desafio grande, porque estamos numa fase difícil, de falta de recursos, e a população empobrecida. Temos que viabilizar esse projeto. Esse é o principal projeto. E o que é, principalmente, que deve ser mudado no projeto Clique Rural, que, aliás, vem dando certo há um bom tempo já na Coppel, né? Olha, o projeto Clique Rural como urbano, ele sempre terá que ser ajustado às condições locais. É o caso da própria utilização de equipamentos, eventualmente, em uma região, usar postes de madeira ou de concreto. A linha pode vir a ser com um padrão de isolamento diferente. Então, essa qualidade, essa condição técnica, ela é aprimorada e ajustada permanentemente, de acordo com a situação que se encontra. Pelo que se pode perceber, então, a ideia, a intenção é baratear os custos da instalação de energia elétrica em uma determinada propriedade rural. Isso depende do consumidor. Quer dizer, veja bem, se o consumidor precisa de energia, nós temos que atendê-lo, e não tem dinheiro, nós temos que atendê-lo ao menor custo, de modo a chegar à condição que ele possa usar a energia. Agora, se é um consumidor mais exigente, que tenha condições, evidentemente, o padrão de ligação será outro. Então, a condição técnica está sempre associada à condição social e econômica do consumidor. A nossa preocupação é não deixar nenhum lar paranaense sem energia elétrica. Bom, presidente, com relação ao término da obra da hidrelétrica de segredo, que, aliás, é a menina dos olhos da Coppel, e o início da construção da usina de Salto Caxias, quais são os seus planos? A ideia é terminar, concluir primeiro a obra de segredo, para depois construir Salto Caxias, ou tudo pode ser feito ao mesmo tempo? A usina de segredo está na sua etapa final. Ela, com as demais usinas que a Coppel tem, garantem essa autossuficiência e a capacidade de exportar energia. Agora, o consumo de energia elétrica é uma progressão geométrica, e isso significa que, cada ano, nós precisamos de mais e mais energia. Esse ano mesmo, se comparar dos mês a mês, nós vamos observar no Paraná um aumento em torno de 10% no consumo de energia, que é uma coisa gigantesca e que implica em investimentos grandes. Em consequência disso, nós, em paralelo à conclusão da obra de segredo, estaremos também iniciando a complementação de segredo com o desvio do Jordão e a usina de Caxias. O desvio do Rio Jordão, isso perto de Guarapuava. É, o Rio Jordão, na foz, junto ao Rio Iguaçu, nós construiremos uma barragem e, através de um túnel, jogando as águas desse rio no reservatório de segredo e aumentando de uma forma bastante barata, vamos dizer assim, a capacidade de geração de energia da usina de segredo. Outros projetos da Coppel são a construção de outras três usinas, todas elas no Rio Tibagi, a de Jataizinho, Cebolão e São Jerônimo. Em que pé estão esses projetos, presidente? E já existe uma previsão de quando esses projetos podem ser colocados em prática? A preocupação da empresa é garantir energia ao Estado do Paraná. A legislação relativa a licitações está em discussão no Congresso Federal e poderá, inclusive, criar algumas dificuldades ou impossibilidade no momento de dizer quem fará essas usinas. A Coppel, como empresa paranaense, está preocupada com a necessidade de energia e, evidentemente, quando for necessário, ela estará disputando com outras empresas a possibilidade de construir essas usinas. O senhor falou em outras empresas. Agora, falando da Coppel, apesar de ser uma empresa de economia mista, o Estado detém o controle acionário da Coppel com mais de 80% do capital flotante, mas diante da onda de privatizações que impera no Brasil. O senhor seria favorável a uma medida desse tipo de privatização se ela chegasse a ser cogitada, de alguma forma? Olha, o que nós vemos hoje no Brasil é um processo de doação das empresas estatais. Não é privatização, é doação mesmo? Não é privatização, é doação. Evidentemente, numa situação dessas, não dá nem para fazer comentários sobre risco de, daqui a pouco, responder a um processo aí qualquer. Mas é triste o que vemos hoje no cenário brasileiro. Se tratando de Coppel, nem pensar nisso, não é? Principalmente enquanto nosso governador Roberto Requião for o governador dos paranaenses. Presidente, e o segundo escalão ali da Coppel? Esses funcionários, esses diretores, vão ser mantidos ou houve alguma alteração aí no... Olha, tem empresa, dentro de um processo que ela tem que garantir uma certa atualização, ela, nesse momento, ela fez a substituição de dois diretores. Quer dizer, alguém assumiu o meu cargo, a diretoria de operação, e o diretor econômico-financeiro foi substituído. Isso apenas porque é um processo permanente de renovação que é necessário. As pessoas dão sua contribuição, chega um momento que é importante passar a outro bastão de comando da empresa. Então, há mudanças, evidentemente, mas serão mudanças em benefício da empresa. E uma outra correção que eu gostaria de fazer agora no final da entrevista é que o clique rural hoje se transformou em força rural. O que é muito importante, porque a empresa Coppel é uma empresa de energia. E isso é algo que não se deve esquecer. Assim como nós temos a preocupação de levar energia elétrica, teremos também que ver outras formas de energia e de atendimento à população. Muito obrigado, presidente João Carlos Cascais, por ter aceito o nosso convite e participar do telejornal do meio-dia de hoje. Obrigado, Pedroso. Obrigado, ouvintes, telespectadores. E a Coppel está à disposição de todos nas suas obrigações sociais e técnicas. Sucesso nessa sua gestão à frente da Coppel, presidente. Obrigado, Pedroso. E nós voltamos daqui a pouquinho com as notícias da sua região. Até já. Os funcionários da prefeitura abriram o córrego. João Carlos Cascais é o novo presidente da Coppel. Ele assumiu hoje no lugar de Francisco Gomidi, que foi nomeado presidente da Itaipu Binacional. Francisco Gomidi passou o cargo para João Carlos Cascais depois de quase sete anos na presidência da companhia. O novo presidente trabalha na empresa desde 1968 e durante os últimos dois anos foi diretor de operação da Coppel. Cascais assume a companhia principalmente com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito. As primeiras metas é primeiro arrumar a casa de acordo com a personalidade e a minha forma de administrá-la. E, evidentemente, diante disso, dar início às obras do Jordão, de Caxias e também intensificar o programa de força rural e urbana. Saio da Coppel com muito ânimo para vencer novos desafios lá em Itaipu e com um pouco de tristeza compreensível para quem passou aqui mais da metade da sua vida. Francisco Gomidi disse que o setor elétrico brasileiro precisa ser reestruturado e que em seis meses deve colocar a casa em ordem. A agência do Banestado em Nova Iorque. Tomou posse hoje em Curitiba o novo diretor-presidente da Coppel, companhia paranaense de energia. João Carlos Cascais assumiu o cargo no lugar de Francisco Gomidi, que responde atualmente como diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. O auditório do centro de treinamento da Coppel estava lotado. Diversas autoridades da área política e econômica do Estado assistiram à transmissão de cargo. Francisco Gomidi, que ficou quase sete anos na presidência da Coppel, falou sobre o crescimento da empresa nos últimos anos, principalmente o andamento das usinas hidrelétricas do Estado e também sobre a tristeza de deixar a empresa neste momento. Ele renunciou ao cargo para se dedicar exclusivamente à Itaipu Binacional. O novo presidente da Coppel, João Carlos Cascais, engenheiro eletricista, falou sobre a responsabilidade de assumir uma empresa deste porte e tentar dar continuidade ao trabalho iniciado por Gomidi. Eu deixo a Coppel com um sentimento de tristeza e de emoção bastante compreensível para quem aqui passou mais da metade da sua vida. Por outro lado, com ânimo para vencer novos desafios. Em Itaipu, a questão é decorrente da compressão tarifária que houve e que eu espero que em seis meses nós consigamos retomar a normalidade lá em Itaipu também. Como deve ser a sua gestão à frente da Coppel? Continuando o excelente trabalho encontrado, procurando tornar a empresa mais eficiente e integrada ao projeto de desenvolvimento do Estado do Paraná, proposto pelo governador Roberto Requião. Em Toledo, uma família de índios, Tupi-Guarani, luta para... As pessoas andavam encolhidas. Toma posse em Curitiba o novo presidente da Companhia Paranense de Energia, Coppel. O novo presidente da Coppel é o engenheiro eletricista, João Carlos Cascais, que antes era diretor de operações da empresa. Ele assumiu no lugar do engenheiro Francisco Gomidi, que está na diretoria do lado brasileiro da Itaipu Binacional. O novo presidente disse que a situação financeira da Coppel é boa e que as obras de construção de usinas vão continuar. Nós estamos num Estado saudável, economicamente saudável, e não faltarão recursos para que isso aconteça. A executiva regional do PS... Curitiba para... 7h44. O ex-secretário de Comunicação Social do Governo do Estado, Gilberto Gribler, assumiu ontem a diretoria econômica financeira da Coppel. O grande potencial hidroelétrico do Paraná deverá ser ainda mais explorado pela Coppel para criar condições privilegiadas de fornecimento de energia para as indústrias que se instalarem no Paraná. Essa é a visão do novo presidente da Coppel, João Carlos Cascais, que tomou posse ontem à tarde. A Coppel já começa a trabalhar em mais duas usinas no oeste do Estado, Caxias e Jordão. E o novo presidente, que é engenheiro eletricista, com 24 anos na empresa, é nosso entrevistado. O fato do Paraná poder ter uma energia garantida para as empresas que virem a se instalar aqui, o senhor considera como um grande fator que mais tarde vai render benefícios para o Paraná com a vinda dessas empresas? Olha, não há dúvida nenhuma, porque há perspectivas até de um crescimento a nível nacional do mercado de energia elétrica. O Estado, que não tiver condições de garantir o atendimento aos seus consumidores, terá restrições ao desenvolvimento. Nós temos hoje uma capacidade de geração que atende o mercado existente. Agora, novas indústrias, novas instalações precisarão de mais energia. Infelizmente, isso é necessário e o compromisso da Coppel, como uma empresa do Estado do Paraná, é dar condições a um desenvolvimento desse Estado com os recursos naturais que possui. Bom, o Paraná é conhecido hoje como um Estado hidroelétrico, mas essa produção, em grande parte, vai para o restante do Brasil. Existe alguma forma de preservar um pouco dessa energia para garantir o desenvolvimento paranaense? Uma reserva técnica que fica aqui para as próprias empresas? Olha, o principal fator de estímulo a que essa energia fique no Paraná é a Coppel conseguir fornecer, oferecer a seus consumidores uma energia a custo menor que a de outros estados. É isso que garantirá o interesse do industrial na sua decisão de se instalar no Paraná. É o custo e a qualidade. Nós temos que atingir esses dois padrões. E de que forma isso vai ser possível e qual seria a diferença real de custo que poderia ter o empresário com a energia elétrica paranaense? Isso vai ser a médio prazo? Olha, já no próximo ano isso será uma realidade. Nós estamos num processo de recuperação de tarifas, mas deveremos parar em patamares inferiores ao de outros estados. Então já logo o povo paranaense poderá dizer que tem energia elétrica a custo menor. Essas duas novas usinas em que a Coppel começa a investir logo agora, as usinas de Caxias e Jordão, vão significar o que para o estado como acréscimo no fornecimento de energia? Olha, elas significam um aumento de 30%, em torno de 30% na capacidade de geração de energia. O fato é que elas virão e outras serão necessárias sucessivamente porque o consumo de energia elétrica é uma progressão geométrica. Tomara até que essa oferta de energia se esgote logo no Paraná, o que será uma demonstração de que o estado estará recuperando a sua economia e desenvolvendo aceleradamente. Bom, mas durante muito tempo não houve alteração nesse consumo de energia. Ele começa agora lentamente a crescer uma média de 5% ao ano e o senhor começa a notar agora que de mês a mês há um sinal de crescimento, né? O que significa um reaquecimento também da economia. é a recessão, combate à inflação, a política adotada a nível federal foi violenta, foram violentos. E isso mostrou, nós tivemos anos aí em que o aumento do consumo de energia elétrica foi zero porque a economia teve um crescimento negativo. Agora nós temos esse ano, comparando com o ano passado, mês a mês, aumento do consumo de energia elétrica no Paraná em torno de 10%, o que é um valor muito grande. Bom, o senhor vê um outro ponto importante no seu pronunciamento a partir da sua posse, é a possibilidade de colocação da estrutura da Coppel, pessoal e equipamentos a serviço de outras obras no Paraná.